Música Os comerciantes cearenses começam a conquistar um novo tipo de consumidor. Aquele que não tem tempo e gosta de fazer compras pela internet. As lojas virtuais de Fortaleza apostam numa vantagem em relação aos sites nacionais. Elas estão bem perto dos clientes. Assim, eles se sentem mais seguros para comprar. Ari tem 22 anos. Apesar de jovem, é o amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores. Mas é um romantismo com toque moderno. O buquê de flores é escolhido pela internet. A grande vantagem de se comprar pela internet é a comodidade. Não há filas, o serviço fica disponível 24 horas. Você pode, tendo assim, a possibilidade de você estar realizando compras em qualquer horário. E além do mais, ter a comodidade de se comprar o que deseja e o que quer. Tendo assim uma maior quantidade de pesquisa. Você pode pesquisar e pode procurar, evitando assim o deslocamento de você ir até o shopping e estar efetuando a compra. As vendas pelo meio virtual são bem reais quando entram na contabilidade. Na floricultura de Ricardo, o volume de vendas pelo site chega a 30% do faturamento. Ele espera aumentar para a metade das vendas. E para isso oferece serviços extras, como a possibilidade de mostrar a reação de quem recebeu as flores. O cliente, no ato do pedido, ele pode dizer que quer uma fotografia ou uma filmagem da pessoa recebendo as flores. E aí o entregador vai com a maquinazinha e faz isso. E aí depois vocês enviam? Com certeza. Ela vê no site ou recebe por e-mail. O comércio cearense está mais atento a esse mercado que antes era dominado só por grandes redes de lojas ou sites nacionais. A Milton se rendeu à facilidade da internet. Compra tudo direto do trabalho e prefere as lojas de Fortaleza. Me sinto bem mais seguro porque eu posso, de repente, numa dada eventualidade, me dirigir ao endereço físico da loja. Posso telefonar sem custo adicional com DDD ou com outros tipos de tarifas. Então se a loja está aqui na cidade onde eu resido, tudo se torna muito mais fácil, muito mais seguro. Ainda não existem estatísticas que mostrem o volume de vendas pela internet em lojas cearenses. Mas os dados nacionais são bem animadores para quem quer investir neste tipo de serviço. Uma empresa de pesquisa em comércio eletrônico revela que as vendas de fim de ano pela internet devem crescer 45% em relação a 2006. A pesquisa também mostra que 71% dos consumidores que usam a internet fazem compras para si mesmo e 22% para presentear alguém. No mercado virtual dá para vender de tudo. Esta loja de perfumes criou um site e garante que os clientes gostam, mesmo sem poder experimentar a fragrância. A gente quer que a loja virtual, além de ter maior penetração de mercado, sirva também como um complemento para a loja presencial. O que a gente acredita é que um consumidor, por exemplo, ele consome um tipo de perfume e ele já conhece aquele perfume. Então ele comodamente pode pedir ele em casa. Mas isso não vai impedir que ele venha à loja com esses novos lançamentos, etc. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL